Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 Canal 6, TVC, TV comunitária Gente Carioca, sempre presente Sexta para sábado, à meia-noite e à reprise Quartas-feiras, às 13h30 da tarde E o Satede abrindo as portas para a cultura Exatamente, ciclo de leituras, todo ano acontece E o homenageado dessa vez foi João das Neves E estivemos lá, duplamente, dirigindo e como repórter E a leitura do Satede acontece com muito sucesso Mais uma obra de João das Neves, esse grande autor Que é um grande homem da cultura, um homem que abriu teatro e opinião Um homem que desflagou grandes coisas Tipo, teatro é teatro, teatro é realidade Teatro é pé no chão, teatro é político Isso que é importante João das Neves, estou certo Tá Teatro é política, né? É, eu acho que toda atitude do ser humano é política, né? Como é que foi a leitura para você? Olha, eu fiz o narrador, mas eu tive o privilégio em 2008 De fazer uma leitura dramatizada do último carro Com pratinha E foi na direção do Vavade Carvalho Foi uma adaptação O João das Neves, eu tive o privilégio de conhecer em 2008 Teatro da Leopoldina, não foi? Teatro da Leopoldina Teatro da Leopoldina Ulisse Levi, a gente fez os ensaios dentro dos vagões da Leopoldina E foi um privilégio fazer o segundo texto do João das Neves Com um elenco de colegas maravilhosos Então, para mim, é um degrau de aprendizado a mais Obrigado, João das Neves Jota Mais, você que vem desde o teatro de revista Da Praça Tiradentes Você já conhecia o elógio? Já chegou a trabalhar no teatro deles, no teatro de arena? É a primeira vez que eu estou participando de uma leitura de uma peça do João das Neves Mas eu, como grande admirador deles Sempre que eu tive tempo, assisti todos os trabalhos O último carro, então, que é a minha paixão O carro-chefe O carro-chefe Tem um livro de teatro, na verdade Que junta João das Neves Tem esse livro, né? Sobre arte do teatro João das Neves Nelson Rodrigues Então, João das Neves, a gente tem a maior honra de estar com você aqui Vendo a nossa leitura O nosso esforço de fazer o seu texto Bom, só para o seu compromisso Não estou sabendo Não, não Boa sorte Muito obrigado Bom, vocês aqui Ó, Paulo Goddard Você é uma índia? Que história é essa? Uma índia grega, né? Resc É sempre um prazer participar das leituras Do sindicato Do satédia em Rio Muito bom A direção não podia estar melhor Já é a segunda vez Ano passado fizemos Greta Garbo Que a gente diria que aconteceu no Irajá E estamos aí Gostei muito O texto maravilhoso Difícil É para quem não sabe Para nós que sabemos É tudo facílimo Beija aí, gente de carioca Valeu E um índio de verdade Vem cá, Euclides Abaixa aqui Eu estou... O mundo é indígena Mexeu com você esse texto? Mexeu muito Aliás, eu estou fazendo Eu estou aguardando a estreia De um filme também que eu fiz Chama-se Estradas Bandeirantes Do século XVII Também que retrata muito essa história Do 1770, 67 Chama-se Estradas Bandeirantes Que eu fiz em 2013 Eu faço exatamente um pajé Que é muito importante Onde ele retrata a história Do rei Tupã Onde ele fala tudo E essa história do João das Neves Realmente tem uma história belíssima Que fala um pouco disso Então eu estou aguardando a estreia desse filme Se Deus quiser vai chegar Eu quero dizer Seu caminho de estreia Imagine quem é essa Começa no pé aqui Senhor Câmara Começa no pé Quem é essa mulher aqui Que leu Ela está totalmente diferente Não se conhece Desfiguradíssima Olha só É uma camponesa Uma camponesa seringueira Seringueira É uma serinha Como é que foi Essa é a nossa querida apresentadora Cida Moraes Cida, como é que foi Se transformar? Meu diretor me tirou toda a vaidade Me colocou no meio da selva Carregando Aquela E representando aquelas mulheres De seringueiros Que realmente é uma luta E Eu acho que a gente tem que A arte, né? Faz a gente Vivenciar alguns papéis Nesse corpo aqui Que é o instrumento Para levar para vocês Algumas vidas E essa vida aqui hoje Realmente é uma vida Muito árdua Muito triste Por um lado Mas é feliz Porque Eles fazem a união, né? Eles se unem De uma maneira muito grande E os índios Juntamente nesse espetáculo Que a gente fez E um elenco maravilhoso A gente se emociona Pela direção De Fernando Resch O texto é um texto Extremamente difícil As palavras estão difíceis Enfim É uma leitura Muito, muito difícil Mas É um desafio Cida Moraes Agradece Ao me jogar E na ponta de versagem Serão a parar Vocês Filhos meus Meus filhinhos Virem Terá o sangue do filho Esporir De seu corpo De chave De sangue A estrada atingida Da inocência Das correntes E você Minha indiazinha Essa Faltou Não veio Foi mordida Pelo mosquito Soube E aí Gostou de trabalhar Nessa leitura Eu gostei Porque Eu gosto muito De arte Eu gosto de livros De ler Inclusive Eu tenho uma biblioteca Em casa E Sempre que A pessoa tem que estar Sempre dentro da literatura E eu gostei muito De conhecer Esse seu João das Neves Participar junto com o Regio Para mim foi um prazer Em conhecer a história Dos seringueiros Foi uma luta difícil Junto com os índios Para mim foi maravilhoso Conhecer o Brasil Precisa conhecer melhor A sua história E você conheceu bem a história Muito bom Foi muito legal Fazer esse trabalho Para mim Inédito Na minha carreira Fazer um trabalho Do João das Neves E fazer um seringueiro Então eu sou muito grato Para fazer o Bye Bye Brasil Do Cacá Diegues E o Zé Num dos primeiros Momentos de teatro Eu fiz um espetáculo Com ele na arena De repente O Fernando me chamou Para fazer essa leitura Porque é super feliz E emocionado É difícil Mas é super agradável E super agradável Obrigado pela presença Temos aqui O Cojac do Forró Esse homem Que é do Forró Você me contou Quando eu cheguei aqui Que a reportagem Nós fizemos Para o Gente Carioca Você já gravou Já gravei O que aconteceu Quando você gravou o programa É uma maravilha Uma repercussão Fora de série Na NGT Espetacular Muitos parabéns Fernando Rez Que é uma figura Um comunicador Um ator Uma pessoa de muito carinho Que recebe todos os artistas De coração E a gente fica muito feliz Quando encontra com você E você está no meu blog Está no meu tweet Que o meu empresário Colocou toda aquela Reportagem que você fez comigo Lá em Itanema Naquela livraria Está aí espetacular Pois é, é isso aí Bom, então é um momento De contentamento Meu, né Que eu encontro João das Nessas Esse grande autor de teatro Eu pude assistir Mural Mulher Pena que eu não botou Mural Mulher Não tinha papel pra mim Mas no último Carro tinha Eu não fui naquele Enembro maravilhoso Do teatro Opinião Teatro de Arenda Teatro de Opinião A Siqueira Campos O nosso presidente Aqui Jorge Cotinho Fazia as segundas-feiras Cotinho e Baia Certo? Certo Foi uma iniciativa nossa Mas que teve Todo o apoio João das Nessas Gente carioca Terminando aqui Essa matéria Com essa euforia Da cultura Porque Ler um espetáculo Que não é fácil Como disse o autor Misturar Mesclar Seringueiro com índios E dar esse resultado Maravilhoso Esse elenco Totalmente Contemporâneo Ocidental Que não conhece A realidade É muito importante E hoje Um dia difícil Para o nosso país Para o nosso Rio de Janeiro Para o mundo Lá fora As coisas estão acontecendo E aqui fora A cultura Está acontecendo Fernando Res Para o Gente carioca Esse é meu rio O império Portela Salgueira E mangueira Esse é meu rio E assim Chegamos ao final Semana que vem Tem mais Eu e Cidão Moraes Estaremos batendo Em todas as portas Entrevistando todo mundo Do teatro Cinema TV Lançamento de livros E lembre-se Gente carioca É cultura Gente carioca Está em todos os lugares Dos melhores lugares Do Rio de Janeiro Telefonou A gente grava festa Telefonou A gente está na estreia Nós estamos em todas Gente carioca Semana que vem Traz grandes atrações E até semana que vem Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz Você só pensa em luxo e riqueza Tudo que você vê Você quer comprar Ai meu Deus Que saudade da Amélia Aquilo tinha que era mulher Também feita Amélia que era mulher de verdade Amélia que era mulher de verdade Eu já fui Amélia que era mulher de verdade Eu nunca viro pra ele Eu já fui Eu já fui